Opa galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de acesso ao Scourge Odisseia. Tem mais uma missão para a gente fazer aqui. Esse aqui, o Conto da Criada. Vamos falar com a Suma Sacerdotisa sobre o Traidor. Fica onde? Deixa eu ficar para lá. Não está muito longe. Está um pouquinho. Deixa eu chamar o cavalinho aqui. Até que está um pouquinho longe sim. Esse cavalo é muito devagar mano. Tem que parar para ele chegar até mim. Olha. Caramba, essa cidade é longe mano. Essa cidade é longe. Essa cidade. Essa mulher está longe mano. Ela está lá em cima. Tem várias missões para fazer aqui. Oh, sério mano. Aposto que gente de todos os lugares vem aqui venerar Afrodite. Sacerdotisa, abra. Para me matar? Por que está aqui? Diona me enviou. Sou um amigo. Por que aquela idiota enviaria um místio? Eu dei ordem para ela seguir. Não delegar. Ela me disse que você acha que alguém está lhe traindo. Ninguém é confiável hoje em dia. O que você procura com o culto? Eles mexeram com a família errada. E é justo que paguem por isso. Eu farei justiça. A família é mesmo uma grande motivação. O culto do Cosmo precisa pagar por muitas coisas. E eu é que vou cobrar. Talvez você seja útil para mim afinal. Eu enviei uma das minhas criadas para tentar descobrir algo, só que... Ela não voltou mais. Exato. Só que eu não dou a mínima para ela. Porém, eu desejo a informação que ela obteve. Recupere-a para mim. Seu desgosto pela sua irmã, é claro. O que aconteceu entre vocês duas? Eu sou a primogênita. E isso garante certos privilégios e responsabilidades. Minha irmã é uma criatura invejosa e vingativa. Ela vive passando por cima da minha autoridade. Claramente acha que seria melhor do que ela. Entendo. Mas ela é minha irmã. E eu amo ela só. Só queria que ela não fosse uma tola invejosa. Eu vou trazer a informação que a sua criada encontrou. Ótimo. Vai valer a pena para você. Agora vá. Ela foi vista ao leste da colina do Peregrino. Então vamos atrás dessa informação, né? Tô meio que longinho, né? Cadê? Tem um. Oh, tem um aqui perto. É bom que a gente... Ali, tá ali. A gente vem direto pra cá. Sobe aí, cara. Dá pra subir pra cá. Ui, que raiva desse cara. Sobe aí. Pronto. Pronto. Beleza, né? Cadê? A nossa missão fica pra lá. Ai, tá ali. Vê logo a parada velho Olha Opa! Opa! MDA! ESTO QUEIMANDO! Palhaço! Já era! Tô louco! Coitada! Acho que não tinha como salvar ela, né? Tem que voltar lá e contar o que aconteceu. Então, achou a minha criada? Ela foi assassinada. Pode ter alguma relação com este bilhete. Ele diz, não confie nas moiras. Só isso? O resto do papiro está manchado de sangue. Isso não faz sentido. Ela deu a vida para proteger isso. Não foi por nada. Agora nunca teremos certeza se alguém entre nós é uma traidora. Mas não posso descartar a possibilidade. A situação é grave. Trabalhe com Diona. Proteja-se Terra por nós, Místios. Beleza, vamos para a nova missão aqui, cara. Temos que falar lá com a Diana. E ver o que tem que fazer depois, né? O maior que mais nada. Pegar as cavalas, que eu não sei de quem é. Só vamos. Eu libertei seus mercenários e cuidei do capitão como você solicitou. Que ótima notícia. Você deu um duro golpe nas forças do culto. Você só fica cada vez mais atraente. Mais alguma coisa? A sua irmã mandou lembranças. Descobriu alguma coisa sobre a tal traidora? Parece que há uma traidora no templo. Mas ela não sabe quem. Havia apenas um bilhete dizendo, não confie nas muiras. Interessante. É como minha irmã falou. Não podemos confiar em ninguém. Obrigada, Místios. Eu vou tomar cuidado. Mais alguma coisa? Eu fiz o que você pediu. E agora? Os batedores irão até a minha casa. Vão nos contar o que eles descobriram graças aos seus esforços. Eu tenho outra coisa para fazer, mas... Se eu puder ir e tivermos um tempinho sobrando... Pelas muiras, nós vamos nos divertir. Não. O culto é o que importa neste momento. Vejo você na sua casa. Pelas muiras. Você não vai resistir a mim para sempre. Eu peguei o cavalo dele, olha. Tem mais essa missão aqui para a gente fazer. O louco, ele está muito bravo. Com certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita, se eu mexer com ele, eu estou lascado. Ele está no nível 50. Está gostando de acesso à Screech Odyssey? Ser detonado vai ser 100%. Então, eu conselho você a ativar o sininho. Se não for inscrito, se inscreva também. Até a próxima. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti